Fala, torcedor cientista, tudo bem com vocês? Eu sou a Nájila Luz, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos comentar sobre duas situações, uma envolvendo o Vinícius Balieiro com essa renovação que segue emperrada, mas o Santos deve agendar uma reunião com o pai barra empresário do atleta para tentar resolver essa situação. Vamos comentar um pouco sobre como que está no momento. E também sobre Lucas Lourenço, que estava emprestado ao Londrina, mas por conta de alguns atos de indisciplina, o Londrina rescindiu o contrato com o jogador que está voltando para o Santos. Então vamos comentar sobre esses dois assuntos. Já peço para você deixar o seu like, se inscrever no canal e participar aqui nos comentários sobre esses assuntos. Bom, vamos começar com a situação de Vinícius Balieiro. Temos duas informações, uma da tribuna e outra da Gazeta, que uma meio que completa a outra. Então leio aqui para vocês da tribuna. Renovação de Balieiro emperra por salário, tempo de contrato e prêmios. Santos ainda acredita. Após ter sido elogiado pelo técnico Fábio Carilli, o volante Vinícius Balieiro, de forma surpreendente, não foi relacionado para o jogo diante do Ceará, ocorrido no último sábado. Segundo a assessoria de imprensa do clube, o jogador não estava na lista dos escolhidos para a partida por opção. A reportagem de a tribuna apurou que existem complicações na renovação de contrato com o jogador. O que parecia ser algo mais simples se complicou durante o meio do caminho. O pai de Balieiro, que cuida da carreira do atleta, segundo fontes do clube, tem dificultado nas negociações. Não apenas na questão salarial, mas também em relação a tempo de contrato e premiação. O presidente Andrés Rueda já disse que não vai estourar o teto salarial do clube ou fazer nenhuma loucura para segurar qualquer jogador. A diretoria não considera impossível renovar com o volante, mas vê a situação com dificuldade. Só para a gente fazer uma observação em relação à opção, não ter relacionado o Balieiro por opção, a gente fica com o pé atrás. Um pé não, dois pés atrás, porque ele não vinha sendo relacionado nem contra o Cuiabá, contra o Bahia também não foi relacionado. Aí contra o Atlético Paranaense pela Copa do Brasil, ele foi relacionado e foi titular. Jogou como zagueiro de forma improvisada e até mesmo recebeu elogios do Carilli. E aí vem aquilo. Será que ele foi relacionado e atuou? Porque o Santos estava cheio de desfalques contra o Atlético Paranaense e aí, por conta de necessidade, ele foi a campo. E aí com a situação mais estabilizada, digamos assim, contra o Ceará, ele mais uma vez ficou de fora. Então, claramente, o Santos está colocando um pouco ele na geladeira para que ele possa renovar esse contrato com o Peixe. E agora a informação da Gazeta, que fala também mais um motivo, e esse eu acho um motivo mais bizarro de todos, e até injusto, com o Vinícius Balieiro, com o irmão dele, nessa questão da renovação. Então, leio para vocês. O Santos espera avançar pela permanência de Vinícius Balieiro em reunião com o pai do jogador na próxima quinta-feira. O meio campista de 22 anos tem contrato até 30 de abril de 2022. E a negociação se arrasta há meses, sem qualquer encaminhamento recente. O Peixe considera boa proposta pela permanência, mas o staff do meio campista não se empolgou com as condições oferecidas. Balieiro é agenciado pelo pai, Lourenço, da empresa Jolocaf Sport. Ele espera uma valorização financeira e quer, atenção, e quer incluir o primeiro contrato profissional do irmão de Vinícius, o Tiago, zagueiro do sub-20 na negociação. Seu vínculo de formação termina em 30 de novembro de 2022. Isso, para mim, é um dos motivos mais bizarros para você exigir numa renovação de contrato. O Santos está negociando a renovação de contrato do Vinícius Balieiro. Não está, por hora, negociando do Tiago Balieiro. Então, são duas negociações diferentes. Você colocar uma na condição da outra, eu acho sacanagem com os dois jogadores e, principalmente, com o Santos. Essa questão de chantagem. Isso, para mim, tem uma palavra. Chantagem. Ah, se vocês não assinaram o primeiro contrato profissional do meu outro filho, esse meu outro filho também não renova com vocês. Isso, para mim, é péssimo. Acaba dificultando o desenvolvimento dos dois jogadores que poderiam ficar mais tempo no Santos, ter um clima sossegado, sem problemas, de bastidores. Enfim, então, para mim, isso é lamentável. A famosa venda casada. Mas, não sou a favor, espero que o Santos consiga resolver da melhor maneira. E também que o empresário, o empresário e pai repense muito nisso. Porque, às vezes, você pode tirar a oportunidade do Vinícius Balieiro se desenvolver no Santos por conta disso. De você emperrar uma situação que não tem necessidade. O Balieiro estreou no Santos como profissional, já fez gols. É um jogador que pode ser importante, principalmente nesse elenco, porque o Santos não tem primeiro volante. Hoje, dia 20, que eu gravo esse vídeo, estamos há quatro dias para que os clubes não possam mais inscrever jogadores para o Campeonato Brasileiro. Eu tenho até o dia 24 para isso. E eu acho muito difícil que o Santos apresente um novo reforço, principalmente para essa posição de primeiro volante. Que é uma posição carente. O Camacho está jogando ali porque não tem outra opção. Porque a gente sabe que o Camacho, principalmente aos olhos do Carilli, é um jogador para atuar como segundo volante. Então, poderia até mesmo estar brigando por uma titularidade no Santos, mas esta questão da renovação acaba atrapalhando. E eu concordo com o Santos também, a postura. Porque vários jogadores saíram aqui de graça. Ah, vamos renovar, vamos renovar. E nunca renovava. Caso de Gustavo Henrique, Yuri Alberto, Caio Jorge. Então, não dá para a gente também ficar sendo vitrine de jogador. Aí o jogador começa a jogar bem, tem interesse de vários outros clubes. E aí o Santos tem que aceitar migalhas, digamos assim. Igual aconteceu com o Caio Jorge. Então, é uma situação que a gente precisa ter bastante cautela em relação a isso. Agora, falando em cautela, vamos comentar sobre o Lucas Lourenço. Lucas Lourenço, meio campista, que não estava com espaço no Santos, nem com o Ariel Olan, nem com o Fernando Diniz. E ele acabou sendo emprestado ao Londrina. Eu, inicialmente, tinha comentado que o Londrina era um time que estava brigando para não cair na Série B. E que eu prefiro que os jogadores do Santos sejam emprestados para clubes, que o nível de competitividade é maior. Mas ele foi para o Londrina, pensei, espero que ele consiga se encaixar bem e voltar mais maduro, mais experiente para a próxima temporada. Porque o contrato do Lucas Lourenço com o Londrina era até dezembro deste ano. Só que nada disso aconteceu. O Londrina está indo muito mal na Série B, está em 18º. E o Lucas Lourenço teve seu contrato rescindido por conta de atos de indisciplina. Parece que ele faltou a mais de dois treinos em uma mesma semana. E, obviamente, ele será devolvido ao Santos. Então, leio aqui para vocês a matéria da Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva apurou que o Santos está ciente do pedido do Londrina e aguarda pela rescisão. O atleta deve voltar a treinar no CT Repelé, provavelmente pelo Sub-23, em breve. Ele alega ter sido liberado para não comparecer às atividades. Abre aspas do Sérgio Malusselli à Rádio Perequia, que é um dos dirigentes do Londrina. Abre aspas. O Lucas Lourenço não quer mais jogar no Londrina. Semana passada, ele faltou dois dias. Já conversamos com o Santos e vamos rescindir o contrato com ele. Nós precisamos de jogador que queira jogar. Que chegue, vista a camisa e brigue pelo time. Só vir aqui para tomar dinheiro e entrar em campo não adianta nada. Lucas Lourenço disputou dez jogos pelo Londrina na Série B. Destaque na base do Santos. Ele ainda não se firmou como profissional. Então, ele deve voltar ao Santos, mas para atuar pelo Sub-23. Imagino também que ele não terá espaço com o Carilli. É lamentável a atitude do Lucas Lourenço, porque se não quer jogar no Londrina, se não quer jogar em outro clube, chega e conversa. Agora, começar a faltar treino, começar a ter ato de disciplina, isso, sinceramente, não tem como a gente passar pano. Deve ir ao Sub-23 e é mais um jogador que parece que está levando a carreira para um caminho que não deveria. É um jogador que, na base do Santos, sempre demonstrou muito potencial. Eu mesma, aqui no canal, sempre falava, né? Quando o Santos precisava de algum meio campista e ele subiu ao profissional, disse, ah, o Lucas Lourenço é um jogador que tem potencial, vamos observar, vamos observar. Mas era um jogador que nunca conseguiu se firmar, de fato, no time do Santos. Foi emprestado a Londrina para conseguir mais experiência, conseguir mais rodagem e acaba fazendo isso. Então, é lamentável, eu, sinceramente, lamento pelo jogador, né? Que tem a oportunidade de jogar no Santos, não consegue aproveitar. É emprestado para conseguir jogar mais, para conseguir ter mais maturidade em termos de mais tempo de jogo, enfim, e acaba voltando por conta de atos de indisciplina. Enfim, vamos acompanhar esses dois casos também, né? Se o Lucas Lourenço seguirá no Sub-23 do Santos, se vai para o profissional, se será emprestado para um outro clube. Vamos continuar aguardando. E também, essa situação do Vinícius Balheiro, né? É um jogador, como eu falei, hoje no elenco, é um primeiro volante que poderia brigar para uma vaga no time titular. Mas tem essa questão de renovação. Então, vamos aguardar para ver o que vai acontecer. Bom, conto com os comentários de vocês aqui sobre esses dois assuntos. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço!